Esse relacionamento aqui eu não vou deixar ele ativo, eu vou deixar ele inativo, tá? Por quê? Porque a gente vai ativar ele quando a gente quiser, né? Vai ativar ele na fórmula DAX, na medida, tá bom? Então aqui, por padrão, vou dar um botão direito pra deixar ele inativo, ó, botão direito, olha só, aqui ó. Então tá marcadinho, né? Ativar, eu vou desmarcar isso aqui, vou desmarcar isso aqui pra ele deixar inativo. E por que eu quero que fique inativo? Porque eu quero ativar no momento que eu quiser. A gente vai ativar isso aqui pelo DAX, com a função Use Relationship.